Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Olivia Braske, eu sou facilitadora de processos transformativos. Estou falando com vocês aqui da Áustria, da cidade de Innsbruck, nessa universidade que tem uma parceria com o Instituto Paz e Mente e nós oferecemos aí uma pós-graduação em transformação de conflitos e estudos da paz. Então eu gostaria de convidá-los a participar dessa pós-graduação, que me transformou muito pessoalmente e também agregou bastante quanto profissional e quanto ser nesse mundo, enquanto caminhante. E fazendo essa pós-graduação, para quem completa, existe a possibilidade de compensar créditos e vir e fazer um semestre presencial aqui, nessa universidade, e ter o título de mestrado. E essa universidade tem uma parceria com a cadeira de estudos de paz da Unesco e recebe alunos de diversas partes do mundo. Hoje é o último dia da minha fase presencial aqui e eu posso dizer, com todo o carinho que tem no meu coração, vale muito a pena. Então venham, estejam conosco na nossa próxima turma, já estamos com inscrições abertas e esperamos vocês. Um grande beijo!